Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Renata e hoje eu estou trazendo a pedido do pessoal do YouTube recheio pra trufa, pra bombom trufado. O recheio de hoje é de limão. Na verdade, não deixa de ser um brigadeiro de limão que você pode estar trocando, aqui eu vou estar fazendo com tai chi, mas você pode estar trocando pelo siciliano aí vira um brigadeiro de limão siciliano. Então esse recheio eu vou fazer aqui metade da receita, só que eu vou falar a receita inteira Então vamos para os ingredientes. É uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de creme de leite pode ser o de caixinha, que é mais em conta, e uma colher de sobremesa de margarina sem sal e uma casca de um limão tai chi ralado. O que você vai fazer? Um brigadeiro, colocar na panela e levar ao fogo até virar um brigadeiro branco levar ao fogo até virar um ponto de brigadeiro. No caso, como é para recheio de trufa, não precisa ser um ponto de enrolar pode ser um pouquinho antes só de enrolar, você desliga. Por que que eu tô colocando creme de leite? Porque para recheio de trufa, ele precisa ficar um recheio cremoso. Então eu coloco o creme de leite para dar uma densidade Caso você vai fazer para enrolar, eu aconselho você estar tirando o creme de leite e pode estar colocando uma colher de sopa de mel, ou aquele alimento glicosado que usa no pão de mel Porque aí ele vai ficar melhor para enrolar e para morder, ele fica aquele puxa-puxa Como é trufa, se ficar muito grudando no dente, não é legal Então o creme de leite, ele deixa aquela cremosidade Então fica melhor para colocar no recheio Aí eu vou levar agora para engrossar, deixar um pouco antes de virar ponto de enrolar E vou voltar para colocar a raspa de limão, tá? Eu vou lá levar então para engrossar Então ó, com brigadeiro agora quase ponto de enrolar Tá vendo? Quase ponto de enrolar Engrossou bem, ó É assim que ele ficou, ele tá quente aqui Com ele quente, você vai raspar o limão em cima Por que que entra só a raspa do limão? Porque o limão, um ralo fino Só o cuidado que tem que ter aqui É não pegar essa casca branca, ó Quando você avistou a casca branca, você para, tá vendo? Eu tô usando a minha receita, eu vou ter que usar só meio limão Então você vai raspando, procura não pegar a casca branca, a parte branca Porque a parte branca, ela amarga É ela que deixa amarga Então por que que usa a raspa do limão e não usa o suco do limão? Porque o suco do limão vai talhar o seu doce Porque o limão, ele talha o leite Então se você levar o suco do limão lá, ele vai talhar Se você colocar agora, ele vai ficar azedo Também não fica bom Então é só a raspa, porque a raspa do limão Tando em contato com o doce quente Ela vai soltar o óleo Ela vai soltar o óleo da casca do limão E esse óleo que vai dar esse sabor Aí o que você vai fazer? Pega um prato untado com margarina Deita esse doce aqui Cobre com filme plástico E leva pra geladeira Tá? E aí cobre com filme plástico E leva pra geladeira Deixa descansar pelo menos meia horinha Aí você já pode rechear suas trufas E é isso daí Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau